A síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, passou a ser considerada uma doença ocupacional. A psicóloga e especialista em gestão de carreira, Karine Dias, explica que a síndrome de burnout, também conhecida como a síndrome do esgotamento profissional, passou a ser considerada uma doença ocupacional neste mês de janeiro, após a inclusão na Classificação Internacional de Doenças, CID, da Organização Mundial da Saúde. Os principais sintomas do burnout é a alteração de humor, insônia, distúrbios gastrointestinais, irritabilidade, ansiedade, depressão em alguns casos, falta de concentração e o diagnóstico, o tratamento, ele é feito, ele é acompanhado e direcionado sempre por um profissional de saúde, saúde mental. Aqui estou falando de psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras. De acordo com a especialista, agora com a mudança, estão previstos os mesmos direitos, trabalhistas e previdenciários, assegurados nos casos daquelas doenças relacionadas ao emprego. Karine ainda reforça a importância de comunicar ao gestor o diagnóstico. A importância de se comunicar também, uma vez diagnosticado, aos profissionais, ao gestor, ao seu gestor, ou à área de recursos humanos da organização, do que está se passando com você. Então, a importância de um ambiente, inclusive, de segurança psicológica e de acolhimento a este profissional que está passando por um determinado momento aí e que precisa de cuidados e dependendo de até um afastamento para olhar para si. Ela destaca que psicólogos ou psiquiatras podem fazer o diagnóstico e também reforça que é possível prevenir a doença. De como é que tem sido a agenda de trabalho, como é que tem sido a agenda profissional, como é que tem sido a agenda pessoal, né? E fazer uma autoanálise do que está em excesso, né? E o que precisa estar cuidado, onde essa agenda, ela tende mais, está mais sobrecarregada de atividades profissionais, onde se esquece ali o tempo de lazer, um tempo com a família, um tempo para praticar algum esporte, algum hobby, ou um tempo de pausa, né? De contemplação. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.